A Flicosto é na verdade um grande presente para a cidade de Olinda É um evento já consolidado que ocorria em Poço de Galinha Mas no ano passado veio para Olinda e pela primeira vez já reuniu 60 mil pessoas Se transformando na maior feira literária do Brasil Até então a maior feira literária do Brasil era a Paraty Que reúne por volta de 40 mil pessoas A Flicosto na primeira edição em Olinda reuniu 60 mil E a previsão para este ano é entre 80 e 120 mil pessoas É um grande acontecimento na cidade Que reúne as pessoas que trabalham diretamente com a literatura, com a cultura Muitos escritores, editores, professores, estudantes intelectuais E a cidade os recebe sempre com muito carinho de braços abertos Que é uma característica da cidade de Olinda Olinda se encaixa muito bem com esse tipo de evento E ela também acaba emprestando o seu charme A esse evento que já era consolidado Portanto a Flicosto é um presente que Olinda recebe Mas ela também empresta um pouco do seu charme à literatura brasileira Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!